Virei Vem tentar te ver E o bem Botei a tua história Me levantei Me levantei a minha bola E o fim era a maldição Hoje eu vi a tua virada Sua história vai mudar Virei Virei teu cativeiro Botei a tua história Me levantei Me levantei a minha bola E o fim era a maldição Virei Virei teu cativeiro Botei Botei a tua história Me levantei Me levantei a minha bola E o fim era a maldição 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 Virei 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 teu cativeiro Botei Botei a tua história E o fim era a maldição Botei Botei o cativeiro E o fim era a maldição E o fim era a maldição O fim era a maldição Botei a tua história E o fim era a maldição Agora, 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 caio pela glória, 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 caio pela glória e minha revolução Eu virei, virei que eu batizei, eu mudei, mudei a sua história, me levantei, me pregotei a minha casa e minha revolução Eu virei, virei que eu batizei, eu mudei, mudei a sua história, me levantei, me pregotei a minha casa e minha revolução Cali por terra, cali por terra